E eu... Olhe para todos os insetos. Eu não gosto de insetos. Você gosta de insetos? Olhe para todos os insetos. Insetos realmente nojentos. Racejando para cima e para baixo na minha perna, estou com coceira por causa dos insetos. Eu não gosto de insetos. Eu não quero os abraços deles. Os insetos são nojentos. Os insetos são nojentos. Olhe para todos os insetos. Tem medo de insetos? Tenho. Tenho. Tem medo de insetos? Tenho. Tenho. Racejando para se assustar. Dozeiro não suporta. Estou com medo. Tenho medo de insetos. Tenho. Tenho. Tem medo de insetos? Tenho. 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 Racejando para se assustar. Dozeiro não suporta. Estou com medo. Tenho medo de insetos. Ah, poxa. E tem tantos insetos. Olhe para todos os insetos Insetos realmente nojentos Racejando para cima e para baixo na minha perna Estou com coceira por causa dos insetos Eu não gosto dos insetos Eu não quero os abraços deles Os insetos são nojentos Os insetos são nojentos Olhe para todos os insetos Tenho medo de insetos Tenho, tenho Tenho medo de insetos Tenho, tenho Racejantes assustados Eu não suporto Estou com medo Tenho medo de insetos Tenho medo de insetos Tenho, tenho Tenho medo de insetos Tenho, tenho Racejantes assustados Eu não suporto Estou com medo Tenho medo de insetos Não faz mal Não precisa ter medo de todos os insetos Alguns insetos são amigáveis Olhe para todos os insetos Insetos realmente nojentos Racejando para cima e para baixo na minha perna Estou com coceira por causa dos insetos Eu não gosto dos insetos Eu não quero os abraços deles Os insetos são nojentos Olhe para todos os insetos Tem medo de insetos? Tenho, tenho, tenho medo de insetos Tenho, tenho Racejantes assustados Eu não suporto Estou com medo, tenho medo de insetos Tenho medo de insetos Tenho, tenho Tenho medo de insetos Tenho, tenho Racejantes assustados Eu não suporto Estou com medo, tenho medo de insetos Uau! Veja todos os insetos Awww Oi crianças, vamos dar uma volta na fazenda do seu Mc Donald Seu Mc Donald Tinha uma fazenda Ia 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 o E nessa fazenda tinha vacas Ia ia o Era mu pra cá e mu pra lá Mumuma aqui e mu Muma ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda Ia ia o Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E nessa fazenda tinha pocos, ia, ia, ô Era pra lá e pra cá, porquinho aqui, porquinho ali Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E nessa fazenda tinha pocos, ia, ia, ô Era pra lá e pra cá, porquinho aqui e porquinho ali Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha cavalos, ia, 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 ô Era cavalo pra cá e cavalo pra cá, cavalgando pra lá e pra cá Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ô Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E nessa fazenda tinha ovelhas, ia, ia, ô Era ovelha pra cá e ovelha pra lá, ovelha pra cá e ovelha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E nessa fazenda tinha galinhas, ia, ia, ô Era galinha pra cá e galinha pra lá, galinha pra cá e galinha pra lá Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô E nessa fazenda ele tinha perus, ia, ia, ô Era gugu pra lá e galinha pra cá, galinha pra cima e pra baixo também Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, ia, ô Posso ter um biscoito? Não Posso comer um hambúrguer? Não Posso comer uma pizza? Não Posso tomar um shake? Não, 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 não Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Posso comer um bolo? Posso comer um bolo? Não Pegue leite, coloque açúcar, coloque pra bater e... Não, não, não Pegue um pão e coloque geleia, coloque um queijo e... Não, 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 não Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Mamãe, 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 olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Posso comer um bolo? Mãe, 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 me dá, me dá, me dá Comer, 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 gostoso, gostoso Você me faz acordar, me faz tomar banho Me faz ir pra escola, horas e horas Eu vou pra escola e nunca brinco Vou bem nas aulas E faço a tarefa E faço a tarefa Limpei o meu quarto Anotei o ABC Já guardei os brinquedos Como você me pediu Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olha minha barriga Parece tão vazia, me dê algo gostoso Posso comer um? Não 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 Posso comer um? Não, não, não Posso comer espinafre? Oi crianças, querem ir até a praia hoje? Bob e o trem foi até a praia E na praia deu um mergulho Com um splish-plash aqui e um splish-plash lá Aqui um splish, ali um splish-plish, splish em todo lado Bob e o trem foi até a praia Bob e o trem foi até a praia E na praia fez um castelo Escavou aqui e escavou lá Escavou aqui e escavou lá Escavou em todo lado Bob e o trem foi até a praia Bob e o trem foi até a praia E na praia pegou conchas Com uma concha aqui e uma concha lá Uma concha aqui e uma concha lá Muita concha por todo lado Bob e o trem foi até a praia Bob e o trem foi até a praia E na praia tirou uma soneca Ia, 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 iô Com um ronco aqui e um ronco lá Um ronco aqui e um ronco lá Muito ronco em todo lado Bob e o trem foi até a praia Ia, ia, iô Uou Não percebi que já era final de tarde Está na hora de voltar para casa Até a próxima Com Bob e o trem Ei, crianças É hora de comer Deixe Bob te mostrar Como desfrutar a sua refeição É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Mastigue bem sua comida Yum, yum, yum Vou mastigar para lá Mastigar para cá Mastiga aqui, mastiga ali Mastiga em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum Coloque comida na sua colher Yum, yum, yum Uma colher para lá E uma colher para cá Colher aqui, colher ali Colher em todo lugar É assim que mastigamos a colher Yum, yum, yum É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum Dê uma mordida na sua comida Yum, yum, yum Com uma mordida lá E uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali Mordida em todo lugar É assim que mastigamos a comida Yum, yum, yum É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum Dê um gole na sua bebida Yum, yum, yum Com um gole lá E um gole cá Um gole aqui, um gole ali Um gole em todo lugar É assim que bebemos líquido Yum, yum, yum É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum Vegetais são saudáveis e legais Yum, yum, yum Com uma mordida lá E uma mordida cá Mordida aqui, mordida ali Mordida em todo lugar É assim que comemos vegetais Yum, yum, yum É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Comendo saudável desde criança Yum, yum, yum Com um yum, yum lá E um yum, yum cá Yama aqui, yama ali Yama em todo lugar É assim que enchemos a pança Yum, yum, yum Não foi divertido? Vejo você novamente na próxima vez Com Bob e o Trem Oi, crianças É hora do banho Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espegue bem Espegue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe com isso Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espegue bem, espregue bem, espregue bem Espegue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho Ficando limpinho Com muito amor Um bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um bomboio vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espegue bem, espregue bem, espregue bem Espegue bem, espregue bem, espregue bem Espegue bem, espregue bem, espregue bem Espegue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola Até mais!